Olá, galera! Meu nome é Volta Fernandes, do Canario do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, se eu fornecer pigmentos para um canário branco, o que vai acontecer? Vou falar com vocês neste vídeo, beleza? Então, se você não é inscrito, já se inscreva, deixa aquele like. Vamos que vamos, gente! Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado a todos. Quero mandar um abraço ao pessoal do grupo Canario do Alemão. Quero mandar um abraço a todas as DMs do grupo, dizer que eles estão fazendo um excelente trabalho, mantendo o grupo em ordem, um grupo em disciplina, né? E é um grupo onde todo mundo participa, todo mundo é ajudado e ajuda também, tá? Um excelente grupo. Graças a Deus, né? Parabéns a todos aí do grupo, em geral. Tá bom, gente? Então vamos lá. Gente, você tem um canário branco, você forneceu qualquer tipo de pigmento para este canário. Esperando que você vai obter ali uma coloração bonita, pode saber que não vai ficar legal não. O canário vai ficar manchadão, tá? Se você fornecer luteína. Ah, eu quero fornecer luteína na muda de pena para o meu canário branco. Se você forneceu ali, vai ficar com manchas. Algumas peninhas vão pigmentar e vai ficar ali meio manchado. Por quê? Se você fornece luteína para o seu canário, o seu canário tem que ter a predisposição genética, o fator amarelo. Ele tem que ser um canário da genética amarela. Então ele vai pigmentar. Se ele tiver sua genética aí, né? Sua genética, o tom de amarelo. Aí ele vai pigmentar, vai ficar amarelo. Não adianta você fornecer. Se ele for branco, se você fornecer e querer que ele fique amarelo, não vai ficar não. Canta xantina, da mesma forma. Forneceu para o canário... Canta xantina vermelha, né? Canta xantina para um canário branco, vai ficar manchado. Algumas peninhas vão pigmentar ali meio estranho. Vai ficar aquele canário manchadão ali. Não vai ficar bonito, não vai ficar legal não. É melhor você manter ele branquinho ali. Ainda mais os recessivos. É melhor você manter ele branquinho. Não adianta você fornecer a canta xantina também para os canários brancos. Vai ficar feio, tá bom? Porque a canta xantina, como em todos os meus vídeos eu falo, é indicada para canários que possuem a pré-disposição genética para o fator vermelho. Beleza? Vermelhos mosaicos, vermelhos intensos, cobres e etc. Beleza? Então é isso aí. Valeu a dica. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui. Deide, já agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe todos sempre. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.